Eu só preciso mandar um alerta pela torre de rádio para poder avisar para ninguém explodir mais a cidade, tá ligado? Que é porque se eu não conseguir fazer isso, cara, não vai ter o Dying Light 2, sacou, mano? Esse deve ser o seu lugar. Eu só preciso chegar lá, cara. Cara, você tá no mesmo jogo que eu, Felipe. Você tá no mesmo jogo que eu, cara. Não, sabia. Eu não sei por que eu ainda acho isso. Pisotear, execute inimigos no chão com uma pisada na cabeça. Você também pode usar isso em infectados e escalando. Essa é boa, hein? Essa é boa. Gostei desse bagulho aqui, hein, Pedro. Vai ser esse bagulho aqui, mano. Né? Eu vou ter que mergulhar, mano. Eu vou ter que pular lá embaixo. Show. Uuuu! Mano, eu caí muito rente isso aqui, ó. Por muito pouco eu não me estouro todo na beirola. Beleza, onde consigo esse cartão? Você vai ter que procurar nos containers. Sai em algum deles. Eu vou ter que vasculhar o lugar? Quer dizer que o cartão pode nem estar aqui? Não, não. Tá aí, parceiro. É só que... Eu tô te escutando. Pouco. O Felipe não fala de me tagatinho. Perdemos contato com ele. Já apareceu as missões onde eu vou ter que vasculhar. Vamos ver aqui, ó. Ok, caso você tinha respondido... Eu acabei não vendo. Não, Nath. Fica tranquilo, cara. Fica na paz. Fica na boa. Fica na boa. Fica na boa. Cara, eu não tenho arma branca. Cara, mas eu te convido e você cai, Felipe. Você não tá ficando no jogo, cara. O Felipe acha que eu tô fazendo de sacanagem. Toda hora eu paro o jogo pra convidar ele. Ele entra e cai. Ó, convite é enviado. Venha tocar, hein, Felipe. Agora eu vou ter arma branca. Agora eu achei umas peças de metal aqui. Peça de metal sempre é bom, tá ligado? É isso aí, mano. Nossa. Pronto. E aí, Felipe? Tu caiu? Eita, mano. Mentira, não, 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 não. Cyber bug, mano. Tá, qual o conselho? Fala, mano. Ah, eu tô chegando lá no próximo. Entendi, ó. Mas mesmo assim eu preciso vasculhar um bagulho aqui, cara. Demora muito, demora muito pra abrir essa parada, mano. Pra poder pegar uma latinha de feijão, cara. Pelo amor de Deus. Cara, eu tinha que ter... Eu tinha que achar alguma coisa por aqui. Eu não tô achando. Armário, armário. Armário. Caramba, mano. Aqui não tem gavetas. Vai ter que ver se eu acho embaixo. Embaixo eu achei uma porta, mas não consegui abrir. Por isso deve ter alguma outra. Olha lá, a única porta que eu achei aqui embaixo foi aquela que eu não consegui abrir. Uma porta escondida atrás. Uma porta escondida atrás. Ai, caramba, é o que explode. Oi, amor. Falei, né? Falou. Mas por que você não escondeu? Ah, rapaz. Nem sei se eu escondei. Mas você tinha que abrir, usar e esconder de novo. Não pode deixar na vista dele. Ah, sempre a culpa é minha. É, eu achei um rush aqui no caído no chão. Deus do céu. Ele não escala, não. Verdade, amor. Olha que susto. Ele tá cheio de retardado aqui. Por isso que eu parei com esse negócio, mano. Não come. Eu não dava mais nada pra ele. Já tô preparado, mano. Já tô preparado pra próxima. Pô, pra mim já é difícil ter que andar nesse bagulho aqui, mano. Ah, não falei? Que pra mim já era difícil ter que andar nisso. Andar nessas paradas assim, pra mim, cara... Em primeira pessoa é muito complicado. Porque o boneco nunca te dá uma proporção exata. De pra onde a gente tem que ir. Bom, pelo menos pra mim, né? Só funciona um lado do meu cérebro. Porra, cara. Ele sobe e pula pro outro lado. Ele não sobe e fica em cima do bagulho, mano. Eu vou por baixo mesmo dessa vez, é. Porque não é possível que... Porque aí já não é uma culpa minha. É uma mecânica do personagem. Não, o boneco até pula, fê. Só que ele agarra, agarra na parada. Em vez dele subir e ficar em cima, ele sobe e pula pro outro lado como se estivesse pulando um... Ah, agora foi. É isso mesmo, então, Felipe. Tô vendo. Eu não, sou bom pra caramba. Bora, mano. Esse cara não morre não, mano. Não gosta não. Não gosta não. Eita, mano. Isso aqui eles que são fodão, né? Droga, esses desgraçados de novo. É, eu tô tentando. Mas só que não tá arrancando o capacete dele. Agora arrancou. Acabou a missão. É. Mas quando a gente joga a primeira vez, a gente não tem muito essa noção. Tem portas aqui, hein? Aqui, porra, porra. Ah, não abre. Parece que tá soldado. De verdade. De verdade. Sim, 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 eu tô ligado. Você falou comigo que o MBR falou que eu tava fazendo um mapa da Pig. E eu falei que assim que estivesse pronto pra poder você falar com ele, pra poder vir aqui, a gente jogar um mapa dele pra conhecer o mapa dele, tá ligado? Entra debaixo de baixo da parada aí, mano, logo. Inventário cheio. Vamos ver o que mais eu posso comprar. Inventário. Inventário. Espingarda de tiro duplo no lugar do rifle. Mano, sério mesmo? Ai, caraca, mano. Meu Deus do céu. Que droga. Tá caindo toda hora. Tá, então depois eu vejo o vídeo que ele mandou também. Pode deixar, mano. Porra, tá de brincadeira, né? É, eu imaginei que eu fosse tomar essa pedrada, o cara não tá subindo de jeito nenhum, porcaria do carro. De novo, pra ver como eu fosse tomar alguma coisa aqui, né? Tem grandes coisas aqui, sim. Aqui não é uma porta Cara, eu já entrei nesses três bagulho Come on Não é possível que ainda tenha coisa para fazer aqui Você, é isso que eu estou procurando Não tenho aqui meus socorros Consegui achar o cartão, aleluia Caraca, mano O bicho está me enxergando ali, do lado de fora Como isso, mano Eu fui literalmente me esconder Atrás das pedras Ali na parte baixa Oi Cara, eu não sei fazer E também não estou com mais paciência de aprender não Quero não Não vou aprender agora Eu vou passar Mano Eu mato Eu joguei o jogo inteiro sem aprender a fazer esse kit de primeiro socorro Vamos ver se agora vai fazer diferença pra mim E aí Como é que eu sumo nessa parada? Eu sei que tem uma escada bem ali É só matar esse zumbi que fala filho Pronto Calma A escada eu sei que tá ali Calma cara Calma Felipe, tu tá muito estressado mano Calma 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 Amigo do MBR Lia lá, pô Falou que o MBR Tá ficando maluco Ele não vê o MBR fazer igual o cara do piscocinho ali Foi Ah, tem que ver qual delas né Cara, aqui ainda tem um item pra poder pegar Eu quero pegar logo Caraca mano, calma aí, calma aí É cara, eu tenho que ir Tô, tô vendo, tô vendo Ele sobe ali, ele pendura Ah, caixa de força É só chegar ao topo da torre e instalar o amplificador Isso vai transformar todos os rádios num raio de 100 metros em uma fonte É, é só subir, é fácil Molezinho, só subir É, tô vendo Pode ter certeza Ah, por onde Eu não vi absolutamente lugar nenhum Eu não vi absolutamente lugar nenhum Eu corri em volta pra ver se eu achava alguma coisa Eu não vi nada Morri É É Porra, eu vi a parada aberta Eu só não consegui nem entrar não É É, eu tô apanhando Eu tô apanhando pra cacete Eu não tô Eu não tô conseguindo nem entrar Na parada Ai Onde é que tá o grandão? Onde é que tá o grandão? Onde é que tá o grandão? Deixa eu chegar aí Deixa eu entrar na parada Calma Bora Aleluia, hein Lembro É, eu tô tentando Eu fui pra esquerda Eu fui pra direita É só um pouquinho mais difícil que aquilo Não tá bom Aquela lá foi mole Será que ela foi mole Essa que vai ser mole Também Tô procurando lugar Claro Sempre No ferro da perna No ferro da perna da parada Ah, não acredito Pelo menos ele subiu Pronto, já tô subindo Não, eu não tenho habilidade Nenhuma em jogo de parkour Porra, teve dificuldade E teve alguma dificuldade Nisso que eu fiz, cara? Aham, as cordas É isso que eu tô procurando É, quebrar a corrente Ele não quebra, né É, não é É nessa daqui Com certeza Qualquer uma delas vai ser pica Você Você A ver A ver O que é isso? Ele não sobe aqui pra variar, né? Só pra olhar o chão, porque já viu, né? Sabe como é que é, né? A gente não olha o chão, aí a gente vai lá embaixo. E aí, Fresh, beleza, cara? Pode fazer a pergunta sim, cara. Quando eu jogo de impostor, todo mundo sabe. Isso é uma grande verdade ou... O difícil, né? Eu não consigo nem subir aqui não, Felipe. Eu acho que o difícil vai ser descer. Ah, é? Nossa. Muito simples pular no caminhão. Tirolesa. Show. Ah, não. Tomara que tem o caminhão. Caraca, mano. O boneco não agarrou. Vamos orar sim, Fresh. Com certeza. Pode crer, mano. A gente ora agora, se for o caso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo, meu Pai, estamos aqui presentes diante de Ti, meu Deus. Pedindo que o Senhor pegue a vida da mãe, do Fresh e cuide dela, meu Pai. Que ela possa se recuperar o quanto antes do que está cometendo a vida dela. Pois o Filho dela já vem fazendo suas orações por ela e tem certeza que está sendo atendido pelo Senhor, mas através de nossas orações nós pedimos também para fortalecer, meu Pai. Trazer imunidade ao corpo dela, que ela possa se recuperar, para que possa trazer novamente alegria para dentro desse lar. Em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Pronto, Fresh. Está aí, mano. Tamo junto, irmão. Oração sempre, nunca é demais, meu amigo. Amém, cara. Obrigadão. Já vem abençoando, irmão. Graças a Deus. Muito obrigado mesmo. Nem subi, dali mesmo eu vi que dava para pular, eu pulei, meu irmão. Aí, olha só, vou te enganar não, Felipe. Tu é muito noob, tu caiu umas 300 vezes o que tu falou e... É para baixo! Cara, eu estou no ponto certo. Então, eu caí só uma e isso não foi nem por descuido meu, não. Então, eu caí porque é a culpa tua, cara. Eu tenho elixir de noob e está passando para mim quando eu jogo, mano. Não, não, Pedro. Fala para ele. O Coronel Tener e o Ministério da Defesa estão mentindo para vocês. Ainda há sobreviventes dentro das muralhas. Eles pretendem explodir para... Mas eu não estou salvando ninguém. Vem cá, pombas caiam. Vocês saberão que Tener e o Ministério são os assassinos responsáveis. Não importa, não é o que você vai fazer, cara. Que Deus abençoa sua família também, cara. Eu só me se recupero tanto antes, meu amigo. Tá bom, cara. Ai, puta que pariu! Essa foi por pouco. Among Us! Rainy, é você? Está na escuta? O que é que você quer? Queremos oferecer uma chance de você deixar este lugar horrível. Ah, é? E por que fariam isso? Eu não descobri quem possuía seu precioso arquivo. Não precisam entregar nem o resto do meu pagamento. São águas passadas, Kyle. Melhor deixarmos isso pra lá. Tudo o que você precisa fazer é trazer a pesquisa do Dr. Seery. E enviaremos um helicóptero para tirá-lo em segurança. Você sabe que eu sei o que tinha no arquivo. Eu sei que vocês iriam aproveitar o vírus. Rainy... Ah, meu Deus. Vocês precisam da cura pra virar o jogo, não é? Só assim vocês sairiam dessa. Tentando convencer a todos que estavam trabalhando em uma cura o tempo todo. É apenas uma insinuação dola, Granny. Traga a pesquisa pra nós e tudo ficará bem. Querem a pesquisa? Então aguardem o meu sinal. Eu vou pular em caminhão, mano. O cara acabou de falar pra mim. Desce na tirolesa, aí eu vou pular em caminhão, Felipe. Pelo amor de Deus, mano. É, desceu na tirolesa. E ainda gritando. Amor, gol! Merda! Não, não, não! Eita, mano! Dentro d'água. O cara sabe que eu já tirolesa direito, mano. É, tô vendo, cara. Pô, se eu pulasse na van, eu ia morrer, cara. Eu nunca acerto a van. Não, cara. Eu não sou noob. Eu não sou noob porque eu não acerto a van. O noob é quem morre 300 vezes tentando subir uma torrezinha daquela. Nada, nunca pode dar errado. Não, 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 não. Ah, ele tinha que dar o carrinho na parede. Bora, Felipe Luiz. Pô. Sabe por que eu tô falando isso, né? Porque o Felipe Luiz quebrou a canela do Thiago Maia no treino, né? Eita, o chupador. É. Nossa, são pilhas e umas pilhas de bichos comida. Nossa, são pilhas e umas pilhas de bichos comida. Nossa, mano, corre, cara. Não é, cara, vai mais rápido. Eu cansei de dar o alé nesses bichos dando carrinho. Não, dando carrinho. Cara, tu já jogou com a de Warzone? Então tu não sabe de nada. Nossa, que justificativa boa a minha, né? Gostou? Viu como é que eu saco dos lances, mano? Só quem já jogou com a de Warzone é que sabe o que é a vantagem do slide cancel. Tá vendo o que é o slide cancel? Ele ainda pergunta, ele não sabe o que é o slide cancel. O que é? É um jogo que sim. Slide cancel é esse que eu faço no jogo aqui, cara. Tipo, aparece sabe o que? Não, meu filho, o que é? Calma aí, filho, eu vou te mostrar. A luz do quarto apaga. Entendi, meu amor. A luz do quarto apaga. É. Se a gente colocar a mão, a luz do quarto apaga. Calma aí, dá um beijinho, vem cá. A luz do quarto apaga. Te amo. Slide cancel é esse aqui. Você tá vindo correndo, tá? Deixa eu só entrar no personagem. Code Warzone, arma na mão. Você vem correndo, escorrega e cancela o slide pulando. Pra que que você faz o slide cancel? O objetivo é você conseguir fazer com que o teu adversário erre mais tiro em você. Você até nem ganha tanta velocidade, mas você faz com que fique resetando constantemente a tua barra de estamina. Então, por exemplo, que o personagem vai correr 10, no caso do Code Warzone, 4 segundos, você consegue correr meia hora sem parar, sacou? É o que eu faço nesse jogo. Como eu sei que uma hora o boneco vai cansar, eu vou escorregando e pulando, escorregando e pulando, escorregando e pulando, que aí ele não cansa nunca. É exatamente isso que eu falo. Slide cancel, pegar jogador afobado, é mais ou menos por aí, mistério. É por isso que eu jogo esse jogo só fazendo slide cancel. Se você já pegou eu jogando durante algum tempo, quando eu tenho que percorrer alguns percursos grandes e tem monstro correndo atrás de mim, principalmente é só no slide cancel que eu vou. Eu aproveito que tem essa possibilidade aqui, por que não usar anel? É exatamente o que pretendo, doutor. Apenas se lembre que eu estou cercado por mais ou menos alguns milhares de zumbis. Certo, estarei aí em breve. Ótimo, acho que não vou dar uma volta tão cedo. É. Tu acha que é melhor pra se fugir dos zumbis? Délice, na Délice, é. Na Délice tem carro, cara. Porra, é... Xeluv, muito obrigado pelo teu follow, cara. Valeu mesmo. Eu já tinha até visto, cara. Foi por pura... Como é que fala? Falta de... Educação. Eu fiquei preso, mano. Corre, pare de ficar preso, moleque. Desculpa mesmo a falta de educação aí, mano. Vai, Miguel! Vai, Miguel! Isso aí, cara. Eu vou contar o tempo, sai, 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 sai. Ai, cacete! É muito monstro! É muito, muito! Quem deu tiro aqui, cara? Sobe a escada logo, mano. Ah, eu não acredito que a porta é embaixo. Percebi, ah. Só são esses caras que... Eles eram pra ser meus inimigos, esses caras, né? Eu mato eles, Pedro. Deu isso? Ele tá ali! Agora eu já tomei tiro pra caramba. Eu não sabia se eram meus inimigos ou não. Eu não via atirando em mim. Chegou da escola agora. Boa, mano. Isso aí, cara. Oi, fala. Tô olhando, cara. Tô olhando. Tô olhando. Me botaram longeão da parada. Me botaram em cima do bagulho. Eu vi, cara. Eu vi, eu vi. Vi sim, mano. Sim, eu tô ligado. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Porra, o que que esse cara jogou em mim que eu morri ali, hein, cara? Porra, o que que meu personagem não sabe bater, cara? Isso me deixa tão chateado, mano. Aí vai me jogar lá longe de novo. Tudo novamente. Tudo novamente. O biscoito. Não, não. O biscoito. Não. O Hulk é outra parada. 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 Sim, sou eu. Meu nome é Crane. Use o elevador. Aperte o botão para o andar inferior. Entendi. Calma aí. Calma aí. Pai, esse tá bom, hein. Esse faca não é bom, hein. 92 de dano. Não sei, mano. Na hora que acabar. Eu vou zerar essa parada aqui, cara. Oi, mano. Fala aí, Pedro. Calma aí, Pedro. Calma aí, Felipe. É, eu só queria ouvir o Pedro Miguel falando. É rapidinho. Fala de novo. Pegar as armas? É verdade. É verdade. Eu vou acabar... Eu peguei as armas para vender. É verdade. Eu peguei as armas para vender. Vou zerar o jogo sem vender a porcaria das armas. Pior que é verdade, cara. Porque eu achei que eu ia comprar algum tipo de arma branca maneira para poder eu ganhar dinheiro, algum tipo de arma pica. Entendeu? Eu achei alguma coisa assim. O que é que é? Olha o gigante. Ué, ué. Ué. Bom jogo. Show. Saquei Fiquei sentindo quando soube do Dr. Zeri Estávamos empolgados com a chance de estudar o vírus Haram Sem falar que a GRE nos pagava muito bem Não, acho que o ban não dá não A propósito, estávamos usando a energia reserva Então temos funcionalidade mínima Precisei de energia extra Para meu último experimento E os geradores superaqueceram e desligaram Não, mas isso não dá ban não Isso não dá ban não Porque a própria Microsoft já falou Que os videogames da Microsoft São os melhores para poder Emular jogos de outros videogames Principalmente o Série S Foi onde eu descobri que dava para usar Emulador nesse bagulho Espero que não se importe Por eu estar nessa volta assim Faz algumas semanas Desde que pude falar com um ser humano vivo Em pessoa Quero, mas talvez não hoje Pode ser amanhã O que você vai estar com O que você vai estar com Eita mano Essa função de quebrar a cabeça é bom para caramba Eu vou comentar Economiza a arma branca para caraca A porta que leva ao corredor principal só pode ser aberta manualmente Você terá que ir à sala da segurança e acionar a chave Estou a caminho Da segunda morte do jogo Como assim? Que eu saiba não Que eu saiba não O meu personagem não Não Ah já morreu vários personagens da história Já morreu a mina Já morreu aquele moleque que Morreu um maluco dentro do vagão do trem Morreu o o o o É o o o rain O rain É rain mano Pra mim H não faz som não É rain O xarapinho O xarapinho O xarapinho Roshelia O xarapinho pra tudo, não é bonzão, né? Imagina se a vida fosse assim... Tudo tu cura com xarope. Porra, ela já tinha vencido essa parada aqui muito tempo antes. Eu peguei o cartão aqui, mano. Mas ainda tá faltando alguma coisa nessa sala, porque ela ainda não deixou de ficar amarela. Ah, aqui, ó. Vai ser legal. Caramba, e a cena ali foi bonita, hein? Eu achei que ele tava morto. Alguma coisa explodiu. Tu viu isso, Pedro Miguel? O que que explodiu ali, cara? Eu imaginei esse bagulho também, cara. Pronto, ó. Eu peguei uma perna aqui, ó. E agora eu quebro uma cabeça aqui, tá vendo? Isso é maneiro, né? Isso é legal, cara. Isso é da hora. Assim... O único caminho para o laboratório é pela sala de descontaminação. A entrada fica à direita. Tudo virou um inferno. Tá todo mundo descontaminado lá dentro. Nossa, que divertido. Você terá de executar o protocolo de descontaminação para destravar as portas. Não funcionará sem força total, no entanto. É aí que entra o gerador. Vá para os escritórios. Uma vez lá, apontarei a direção correta. Tá bom, eu ruido disso. Zier e eu ficamos em segurança com a ajuda de um agente da GRL. Um rapaz bem parecido com você. O agente que nos ajudou deveria evacuar conosco. Mas você deve adivinhar o resultado. Visto que tanto eu quanto o Zier acabamos presos aqui. Tome o dobro de cuidado. Eu nunca me livrei dos infectados daquela área, até porque não tinha motivos para ir lá. Puxa, por que ele não mandou vir para os infectados antes? Mas eu cheguei até aqui, a essa clínica. E eu não tinha mesmo outra opção, além de trabalhar para encontrar a cura. Olhe, estou abrindo a porta. Abri logo essa porta, mano. Não era o que eu queria, mas tudo bem. Não era o que eu queria, mas tudo bem. Não era o que eu queria, mas a única maneira de fazer o Zier com certeza ele teria vindo se ele não tivesse cansado. Eu teria ido também se os tivessem alcançados. Ah, sinto muito, mas a única maneira de... Ah, com certeza ele teria vindo se ele não tivesse cansado. Caramba! Nossa! Era tudo o que eu queria fazer, mas eu só não queria estar perto na hora. Tu viu que eu estava tentando mirar nos bagulhos de extinto ou de incêndio? Olha, eu vou meter ele a porrada aqui e vou sair fora. Quando eu tentei sair fora, eu tinha uns três agarrados em mim. Não, não era tanta coisa. Não era. Eu quase estava descendo meisericone que ele estivesse alainんだ e meu objetivo. Eu só pegava sintoimamente. Oh, eu não. Eu nem meย. Eu não tenho mais. Ah, caramba! Era muito zumbi, amor Eu estou vivo, vai, 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 você recupera que você está vivo Pronto, eu fiz uma reação em cadeia, deu certo A arma deu ruim Esse aqui morreu também Até que essa arma tem uma resistência boa, né? Tem um aqui? Eu não acredito em isso Falou alguma coisa sobre o duto de ventilação, não Aqui, já achei, já achei, já achei Porra, duto de ventilação Duto de ventilação, duto de ventilação Vamos lá para cá 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 Sério? Caraca, amor Eu estou so 준 Que só estou esperando descer Fale, não N führen Imagino que se Prenda Pronto E Inspira Tem Eu tô tentando encontrar isso Uma passagem Onde eu tava, né? Eu tava tentando encontrar alguma coisa Que me permitisse descer Porque eu vi que não é por cima Aqui já mostra no mapa Que o caminho aqui é bloqueado Esses pontos aqui Que eu tentei cair Eu não consigo cair Ué Sabe o que que é? Eu foquei o tempo todo pra esse lado E eu não foquei esse lado De verdade É, eu não ouvi Tá cheio de Cheio de veneno Preciso de chegar naquela porta vermelha Ah, eu caí Não é pra cair não É, não era pra chegar na porta vermelha Pelo visto Não, não, não Tá Tem uma porta bloqueada ali Então provavelmente não é ela Sim, sim, sim Sim, sim, sim Pela dívida Tá ligado Esse cara é esse É, eu tô no chão Não, tô indo Uma parte alta Tô vendo Uma empilhadeira bem aqui Tem uma outra empilhadeira lá mesmo Não, cara Não era pra cair no chão Mas já que já caiu Não, não, não Não, não, não Dirigi, dirigi Eu me senti com o barulhinho do Siren Head agora A maior parte desse aparadinho Nossa Tô vendo Vai, vida Vamos Aham Caramba Caramba Vai ser louco Aham Aham Eu acho que foi 21 quilos Uma fortuna Ué Se tiver grana Se tiver cartão Tem uma janela aqui Que o cara quebrou aqui Com o corpo dele Vai tudo ficar mais caro Já vai ouvindo aí O que minha mulher falou Que você já tá ligado Né, Pedro Ainda mais que você é daí Da Europa, mano E vai ter a guerra Sabe quando começa Fazer guerra Que fica mais caro Já começou a aumentar Então, aí Pra tu ver Aí minha mulher Já Ele falou que já começou a aumentar O preço de tudo Minha mulher tá falando É melhor a gente ir no mercado Fazer um estoque Se tiver cartão de crédito Eu sei que a gente não tem Mas tiver um cartão de crédito Né Por que não Vou ligar, mano Aí Eu acho que não custa nada Realmente ter um estoque Porque a gente não sabe Quanto tempo vai durar a guerra A gente sabe que guerra é guerra, né, Pedro Porque a gente que é mais velha A gente tá mais ligado nas paradas E quando a gente sentiu a necessidade De ficar e ajudar as pessoas Guerra de quê? Guerra da Rússia Os russos, mano Os russos, eles estão bolados Com a Ucrânia Porque a Ucrânia foi convidada Pra participar Do... Nossa, e mesmo assim Ele me acertou, hein A Ucrânia foi convidada Pra poder participar de uma parada Aí, mano Amor, tem coisa que você faz Que não tem desculpa, vida Cara, eu fiz certo, né, Pedro Entendeu o que que houve, ô, Nath A Ucrânia, ela foi convidada Pra poder participar do... Não, não O que tem mais além É que hoje A Ucrânia Ela tá sozinha Cercada por... Entendeu? Não, é porque a Ucrânia Ela tá cercada De uma forma Que ela não tem como escapar E a gente tem uma... E a gente tem duas situações Os Estados Unidos Apoia o capitalismo Na Ucrânia Tá Apoia o capitalismo Da... Da... Ah, aperta o botão Na porta Para iniciar o processo Calma, rapidão Só pra poder Não me perder Do foco aqui Na Tailândia A China Ela quer entrar em guerra Com a Tailândia Pra poder tomar A Tailândia Novamente Como território chinês Porque já não é mais A Tailândia Hoje não é um país próprio A... E a Rússia Quer fazer a mesma coisa Com a Ucrânia Porque eles não queriam Que a Ucrânia Entrasse no programa Da OTAN E a OTAN Temem convidar A Ucrânia Pra participar da parada Como a Ucrânia É um país Desse tamaninho assim Cercado no meio De um monte de gente Que é apoiador da Rússia Praticamente Ninguém tá se opondo A isso E tem outras coisas mais Tipo O filho do presidente Dos Estados Unidos Atual Fez umas merdas E as merdas Dele tão tudo Lá na Ucrânia E aí uma invasão Lá queimaria Tudo que colocaria O presidente Dos Estados Unidos Atual E o filho Na cadeia Entendeu Então É Meio que é uma guerra Que vai ser vantajosa Pros americanos É essa Opa Opa Fala Pedro Ah show Vou ver agora Calma aí Acontece mano Acontece São notícias brasileiras De verdade Pode ser Até que seja Mas Alô Mas no geral É mais ou menos Isso mesmo Cara Ó Usar a investida Na hora certa Causará dano Massivo No primeiro golpe Adicionalmente A duração de investida Aumenta Beleza Vai ser esse aqui Oi Entendi Vai ser maneiro Tá ok Vou botar essa daqui Mãos ágeis Pra poder revistar Os cadáveres Mais rápido Vai dar parada Eu já apertei o botão aqui Não vi nada Ah Tá matando eles A descontaminação Tá matando os monstros Eu pensei que a porta fosse abrir Pra poder eu descontaminar Por conta própria Já que eu venho descontaminando O jogo inteiro Sozinho Mas até que não Eles deram Eles me deram Uma colher de chá Que coisa boa Esse jogo foi bem legal Pra mim Já entrei É minha arma Cuidado Choque faz mal A saúde Né filho Ai cara Eu adoro Quando vê cutscene Eu me sinto mais Eu me sinto mais em paz Sabe Pedro e Miguel Menos tenso Mano Eu tenho que Eu tenho que dar uma relaxada Nesses jogos de terror Eu adoro jogo de terror Mas meu Deus Como eu fico tenso Ô Pedro Eu me sinto dentro do jogo Você não tem ideia A única coisa Que quebra um pouco A minha imersão É o fato de que Eu fico conversando Com a galera No chat E tem a webcam Bem na minha cara Aqui Eu acho que se não Tivesse a webcam Na minha cara Eu ficaria mais tenso Ainda Mano É porque a webcam Ela pega Mais ou menos Um sexto Da minha tela Da televisão Então assim Tudo que aparece Tudo que aparece Imagina que a tela Da sua televisão Seria dividida Em três quadrados Em cima Três no meio E três embaixo Ela tampa Esse quadrado De baixo Como o lado esquerdo Então muita coisa Não passa despercebido Por mim Quando eu tô Jogando Principalmente nesse lado Por isso que eu não sei Se você já reparou Que as vezes Quando eu tô fazendo Alguma coisa Eu fico meio que Olhando assim É que eu tô fugindo Da câmera Para ler o que tá Escreto nesse canto Tá rindo Júnior É sério Cara Você vai ser convocado Para a guerra Não cara A gente vai entrar Na guerra também Mas A princípio A princípio A A princípio Júnior A guerra Vou te explicar A guerra Ela só vai se tornar Uma guerra mundial Existem duas possibilidades Para essa guerra hoje